Então pessoal, seja bem-vindo ao Cantinho de Casa, aqui é o Márcio, eu estou muito feliz continuando aqui no Passeio da Leroy aqui, essa loja que tem aqui em BH, não sei se tem na reunião de vocês parece que aqui está na semana das plantas aqui pessoal, vou mostrar para vocês coisas maravilhosas então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like aí se inscreva no canal para acompanhar, nunca perder essas novidades e agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês tudo que tem de bacana aqui pessoal, quem gosta de cactos, olha a variedade de cactos que tem aí olha só pessoal, as rosas tem muita planta aqui pessoal, tem muita planta as orquídeas aqui, estão sem flor, mas você pode pegar orquídea e depois fazer ela produzir R$10,90 os bonsais aqui, olha para você ver que gracinha samambá então pessoal, nem se fala olha pessoal, a quantidade de pimenta que tem aqui também eu vou ensinar para vocês aí depois pessoal, algumas dicas para você não deixar a pimenta morrer então fiquem ligados, evas aromáticas pessoal, é muita planta, é muita variedade olha só as orquídeas aí pessoal, eu vou falar para vocês a variedade aqui é uma coisa absurda as rosinhas aqui também agora eu estou aqui na seção de suculentas R$3,49 a suculenta aí olha só que bacana pessoal é muita variedade pessoal, é muita variedade vocês que viram aí, para deixar a suculenta gigante fiz um passeio bem rapidinho para mostrar para vocês aí tudo que tem de bacana aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí se você gostou, deixa o like, isso ajuda bastante o canal se inscreva se você não quer perder nunca nenhuma dessas dicas aí e aquele abraço para vocês boa semana para todo mundo fiquem com Deus e até o próximo vídeo até mais, tchau tchau